Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Ó, hoje é dia de trocar o óleozinho do carro Muita coisa aconteceu de lá pra cá, eu não atualizei vocês, cara Mas assim, o Lancer Preto foi vendido Eu já fiz uns dois vídeos explicando isso, mas eu não lancei nenhum Pra você ver como é que tá a coisa Eu vendi o Lancer Preto Depois eu comprei esse Cruze aqui, que a gente tá andando agora aqui E aí cara, depois eu comprei mais um Lancer Prata Eu, como eu vim anunciando os meus Lancers assim E sempre saiu muito rápido É, eu resolvi pegar mais um, independente Eu tô com o Cruze lá, o Cruze tá anunciado também Mas eu resolvi pegar esse aqui, que esse aqui tava muito novo Eu não tive como deixar passar Vamos lá pessoal, esse aqui é o Lancer Vou fechar aqui Como é que tá liso, ó Esticadinho de lata Tchau Aqui ó Aerofolhozinho do GT Por dentro Zeradaço Garantia de pneu ainda Os pneus tão bem novos Carro todo por dentro Costura vermelha Bem interessante E esse aqui É nosso amigo Cruze 4.4 turbo 153 cavalos 20kg de torque É um outro conceito de carro Junto com o Cruze E adivinha Foi vendido em menos de um mês de novo Então assim Que aí eu já aproveitei Pra pegar um carro mais inteirinho e tal E cara, não dura Lancer inteiro vende Vende Não tem jeito Agora eu tô com esse Cruze aqui Que por sinal é um espetáculo de carro, tá É um carro que Não deixa nada a desejar Esses carros tidos como premium Né Eu acho o interior dele Mais bacana Do que Do que um Civic Da mesma época Por exemplo Há um interiorzinho Com duas cores E tudo mais O motor já é 1.4 turbo 153 cavalos O carro é interessante O carro é bem interessante Então assim Hoje a gente vai trocar o óleo rapidinho do carro Vou dar uma lavada E depois eu troco uma ideia com vocês aí Beleza? Deixa eu deixar ele trabalhar, cara A gente já não trabalha na rua Não, mano Fala pra não Tá vendo? Quemилиza Tá vendo? Tá vendo? Porque eu peço Uma coisa Novo Verão Deixa eu ficar Com isso Aí É um carrinho bem arisco, né, pessoal? Assim, deve fazer um 0 a 100 num número interessante Com um carro de 150 cavalos pesados, sedã, quatro lugares Acho que é interessante O carro de 1.4 turbo, né, cara? Talvez ele me entregue um pouco menos de torque do que o Jetta Tive um Jetta em 2020, pra quem me acompanha há mais tempo sabe Mas ele me entrega bastante potência, é interessante O câmbio é sequencial, um SVT Então a gente consegue aí Um desempenho interessante Tem um radarzinho aqui, né, pessoal? Controle de tração tá desligado Interessante, né, cara? Bem legalzinho Bem legalzinho A ideia aqui é o quê? É tentar aliviar um pouco esse escapamento aqui Tentar tirar o catalisador Ver se faz um escapezinho, né? Melhora um pouco o fluxo de ar de entrada também Não sei se vou fazer um intake Ou se vou botar só o filtro de ar Porque eu também, galera Eu quero fugir desse negócio Dessa preparação comum de Ah, stage 2, stage 3 Caralho, velho Eu quero, porra, arrancar o catalisador Tá ligado? Ah, vou botar downpipe Porra, velho Não sei Vamos ver Tá ligado? Se tiver uma solução De custo-benefício boa aí Que entregue a mesma performance Eu vou fazer E a ideia é eliminar o abafador traseiro do carro Né? A gente elimina o catalisador Abafador traseiro E, de preferência, bota um filtro esportivo lá na frente Até pra poder escutar o espirrozinho que faz falta E, obviamente, rebaixar o carro nas originais aqui E deixar o carro com a estética o mais esticada possível Beleza? Vamos ver Tô levando o carro pra lavar agora Tô levando o carro pra lavar agora Olha, irmão O mais importante desse vídeo é falar pra vocês que eu vou tentar estar de volta Não tá muito fácil de ajeitar essa agenda aí Porque eu tô tendo outras atividades que tão me tomando tempo durante o dia E eu preciso fazer grana, né? Não tem jeito Mas a gente vai continuar fazendo aí na medida do possível A ideia é que a gente tem alguns formatos de vídeo aqui Mas eu preciso que vocês me ajudem a definir isso Beleza? Preciso que vocês falem pra mim O que vocês querem? Qual o tipo de vídeo que vocês querem ver? Pra gente definir e começar a roteirizar e fazer E criar conteúdo pra vocês diariamente, tá? Que é essa a ideia Beleza? Então, pessoal Vamos lá Vamos seguir aqui É isso, rapaziada Acabei de chegar aqui Da nossa missão de hoje Tem um negócio que é interessante falar pra vocês A gente acabou de fazer a troca de óleo aqui Aproveitar pra mostrar o carrinho pra vocês que ainda não tinha mostrado O interior de duas cores O carrinho todo seladinho Galera, ela seca aqui Nem a cara ela lava já Por isso que eu não gosto de mandar lavar o carro, mano Você vê, ó Dex S-A-W S-A-E-5W-Prim O que que é isso, galera? Esse motor Ele é Ele tem a corrente Banhada a óleo Dentro do motor Então ele precisa usar um tipo de óleo específico E aí o rapaz lá tava me explicando que Você precisa usar sempre esse Dexuzum Porque senão acaba que Começa a gerar desgaste nessa corrente Ou na correia E aí vai soltando coisa no motor E acaba estragando o motor Então fica de olho nesse negócio aí Tá? Eu vou ajeitar o carro aqui A ideia é dar uma abaixadinha nisso aqui, né? Tem muito dedo aqui Como se a gente joga pra cá assim, ó Dois dedinhos E faz o que tem que fazer E faz o que tem que fazer Beleza, pessoal? A ideia é essa Vamos trabalhar o Cruze aqui Queria refazer esse contato com vocês Se você tá curioso Quer ver o que vai dar disso Considere se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Eu pretendo também comprar O meu carrinho turbo Pra participar de arrancadas Em breve a gente vai estar vendo isso Então não deixa de acompanhar Vamos que vamos, pessoal Até a próxima Até a próxima